Olá, professor, tudo bem? Nós somos aqui do Grupo P, que tinha como objetivo analisar as estratégias de marketing do Grupo Pão de Açúcar. Eu sou o Felipe e junto comigo estão também o Alexandre e o João Luca nessa apresentação. Bom, passando agora pelos principais tópicos que nós vamos abordar nessa apresentação, primeiro nós vamos começar com uma introdução, onde a gente vai contar um pouquinho da história do Grupo do Pão de Açúcar, quais são os seus principais concorrentes no mercado e também qual que é o posicionamento da marca, qual que é o valor que ela quer gerar. Após isso, nós vamos aprofundar um pouquinho mais na marca Pão de Açúcar, trazendo os seus principais aspectos e suas estratégias de marketing e, por fim, iremos fazer um processo de forma análoga para a marca extra, demonstrando assim as diferenças entre seus dois principais focos para os clientes. Passando agora para a história, o Grupo foi fundado por Valentim dos Santos Diniz, o qual, em 1948, inaugurou a doceria Pão de Açúcar em São Paulo, como uma homenagem ao país que o acolheu. Em 1959, foi inaugurada a primeira loja da Rede Pão de Açúcar, onde, no final da década de 60, o Grupo Pão de Açúcar já contava com mais de 60 lojas em 17 diferentes cidades. Em 1980, o Grupo entrou em um processo de expansão, realizando diversas aquisições e criando novas bandeiras. A criação das lojas extras se deu em 1989, com o intuito de competir na área de hipermercados. Atualmente, os modelos de mercado se alteraram muito, contando com diversos mercadinhos clientes de bairro, com o intuito de incentivar a proximidade com o cliente. E, em 2020, o Grupo se expandiu para o e-commerce, visando garantir o abastecimento dos clientes durante a pandemia de forma rápida, segura e eficaz. Passando agora para o modelo de negócio, o Grupo iniciou suas operações em um segmento baseado no varejo de alimentos, com as principais marcas atrelada à Rede Pão de Açúcar e futuramente com as lojas extras. Ambas continuam com um funcionamento muito importante atualmente. Assim, tendo o objetivo de diversificar negócios e incentivar a expansão, fornecendo então uma ampla oferta de produtos e serviços baseados na inovação, eficiência e conveniência ao cliente, o modelo de negócios do Grupo foi sendo complementado. Atualmente, além do varejo de alimentos, o comércio eletrônico, como o pão de açúcar.com e o clube extra.com.br, tomou grande parte no cotidiano da população. Ademais, o varejo não alimentar, com as drogarias extras e os postos de gasolina atrelados aos mercados, bem como os serviços financeiros mais, fornecendo cartões benefícios voltados para diferentes públicos-alvos, garantiu que o grupo se expandisse e diversificasse sua atuação, gerando assim uma receita líquida de R$ 11,9 bilhões em 2022. Assim, um passo fundamental é olhar para o mercado e identificar os principais concorrentes. De início, podemos ver que o Grupo Pão de Açúcar, como mencionado previamente, possui uma receita líquida de R$ 11,9 bilhões no ano de 2022. Olhando para o mercado, identificamos dois principais players. O primeiro seria o Grupo Big Brasil, que contou com uma receita líquida de R$ 21 bilhões em 2019. Já o Grupo Carrefour, outro grande player de mercado, contou com uma receita líquida de R$ 28,2 bilhões em 2022. Vale ressaltar que o Grupo Carrefour realizou a compra do Grupo Big Brasil em 2022, e esse processo ainda está em conclusão. Logo, tendo em vista o mercado competitivo e dinâmico, é necessário que o cliente se mantenha fidelizado às marcas atreladas ao Grupo Pão de Açúcar, para assim garantir a sustentabilidade do negócio no longo prazo. Por fim, o posicionamento é fundamental para o cliente do grupo. Esse posicionamento é baseado em três principais pilares. O primeiro deles é a inovação e modernidade, o qual pode ser evidenciado a partir da expansão no comércio eletrônico. O segundo pilar é a definição do público-alvo. Dessa forma, dentro do grupo, há diferentes marcas voltadas para diferentes setores econômicos, como é o caso da diferenciação entre a rede Pão de Açúcar e a rede extra, onde a primeira é voltada para a classe econômica superiores e a segunda para uma parcela mais mediana da sociedade. Por fim, o pilar da experiência completa de compra ao cliente é levado a sério, sendo que a marca Pão de Açúcar ficou em primeiro lugar no ranking Estadão Melhores Serviços de 2022 e a rede extra se posicionou em segundo lugar da mesma pesquisa. Agora vamos falar da estratégia de marketing utilizada pelo Pão de Açúcar. O diferencial, tanto com relação aos seus concorrentes, quanto às outras empresas do mesmo ramo que compõem o portfólio do grupo, está no contato humano que a marca busca ter com seus clientes. Tanto em um sentido físico, trazendo lojas bem arrumadas e serviços de atendimento de excelente qualidade, quanto em um sentido mais abstrato, lúdico, buscando ser mais do que apenas no supermercado, desejando ser sinônimo de confiança, lealdade e conforto. Para tanto, o Pão de Açúcar utiliza várias estratégias para atingir tal objetivo. Vamos ver nos próximos slides que os movimentos feitos pela empresa são feitos de diversas maneiras. Um pilar importantíssimo dessa estratégia está no Cliente Mais, um programa de recompensas criado em 2000 para atrair e fidelizar a maior quantidade possível de clientes. Após passar por algumas mudanças, o programa se tornou um sucesso, ao ser um meio de acúmulo de pontos e troca por mercadorias conforme a escolha do cliente. Junto disso, o Pão de Açúcar associa um sistema inteligente que recebe e analisa as compras feitas por esses clientes, visando oferecer os descontos nos itens apropriados e nos canais de comunicação certos para cada tipo de comprador. Isso aumentou a fidelização e recorrência nas compras. Outro destaque está na promoção de eventos próprios. O Pão de Açúcar já é conhecido por promover suas maratonas próprias, que antes eram destinadas apenas para seus colaboradores e agora são para o público aberto, mudança feita justamente para expandir a imagem da marca. Além disso, degustações de vinhos, queijos para integrantes do cliente mais são feitas para atrair e se aproximar ainda mais seus compradores mais fiéis. Cada detalhe nas lojas é pensado. A iluminação, as cores de cada setor em sinergia, a disposição das prateleiras e dos itens que vão nelas são cuidadosamente pensados buscando a melhor experiência para o cliente. Fato esse que enfatiza o ideal da empresa, que é ter esse cuidado e confiança com a sua clientela. Por fim, mas talvez o ponto mais forte da marca, estão suas propagandas. O que faz você feliz, de 2007, é uma publicidade marcante que ficou no imaginário dos compradores. Quer marca que se preocupe mais com o bem-estar de seus clientes do que aquela que realmente pergunta o que os fará felizes? Para tais anseios serem atingidos juntos? E outro ponto que se destaca é o trabalho feito durante a pandemia do Covid-19. As propagandas, pequenas felicidades, a primeira celebração à distância em comemoração à Páscoa de 2020 e, quando a distância significa um ato de amor em celebração ao Dia das Mães de 2020, são outros bons exemplos de como o Pão de Açúcar sabe se aproximar do seu público, trazendo sentimentos de carinho, cuidado e preocupação, criando realmente um relacionamento com seus compradores. Agora, em relação ao varejo, o GPA segmenta bem seu mercado em duas vertentes. A com maior poder aquisitivo e a com menor poder aquisitivo. Para a parcela com maior poder aquisitivo, o GPA tem os mercados Pão de Açúcar, que podem se preocupar mais com oferecer ao cliente um lugar agradável, uma experiência exclusiva e uma noção de familiaridade e natureza, em contraste com outros mercados do varejo, já que esses clientes podem pagar por isso em seus produtos mais caros. Já, para a parcela com menor poder aquisitivo, temos a linha de mercados Extra. Esses mercados têm como cliente uma parcela mais sensível a preço e, portanto, menos leal à marca. Para essa parcela, um preço mais agressivo e promoções são mais atrativas do que a experiência que o Pão de Açúcar tenta proporcionar. Assim, para captar e manter essa parcela do mercado, o Extra faz bom uso de ofertas e oportunidades para esses clientes, visando levar o preço de atacado para o varejo. E como eles fazem isso? Com práticas agressivas de mercado, como cobrir os menores preços que os clientes venham a trazer de outras lojas, ou práticas como atrelar ofertas aos dias da semana. Dessa forma, o Extra cria em seus clientes o costume de que, quarta-feira, por exemplo, é o dia para se comprar verduras e laticínios no melhor preço, desde que seja no Extra, claro. Daí, vemos as famosas cartelinhas de preço, que mostram ao cliente qual o catálogo de produtos com o melhor preço no dia. Essas práticas de atrelar ofertas aos dias da semana induzem o cliente a ir mais vezes ao mercado, captando a parcela que tem o costume de fazer compras menores. Essas visitas mais recorrentes ao mercado abrem uma maior janela de oportunidade de que um produto presente no mercado, que o cliente não planejava comprar, seja colocado no carrinho, pois esse mesmo cliente se lembrou que precisava. Essas compras oportunistas são alavancadas pela estrutura dos hipermercados que o Extra oferece. Estrutura essa que busca não só captar o cliente de compras pequenas e recorrentes, mas também o cliente que busca fazer sua compra do mês. Assim, esses hipermercados são um ponto de abastecimento total, desde a sua casa, as suas vestimentas, aos pneus do seu carro ou até a gasolina que ele usa, sendo possível abastecer nos postos anexos. Essas práticas de compra do mês, porém, têm reduzido significativamente. Prática concebida nas épocas de alta inflação, onde os preços se alteravam diariamente, fato que fomenta a compra da maior quantidade de produtos antes que seu preço aumente. Essa prática tem perdido espaço para os novos costumes de compra dos millennials, principalmente pós-pandemia. Baseando-se em pesquisas e em minuciosas análises dos resultados de cada segmento da própria empresa, o GPA está descontinuando a prática de hipermercados. É, tem chance dos nossos filhos não conhecerem mais carrinhos de supermercado. Com os resultados das pesquisas, o GPA atualmente tem focado em adaptar suas operações para essa geração familiarizada com e-commerce e compras online. E por isso tem pulverizado seus pontos de venda, como observado, com estabelecimentos menores e mais volumosos como o Minuto Pão de Açúcar e Mini Extra. Visando buscar essa nova geração, habitantes de microapartamentos sem vaga, que não vão pegar seu carro, ou melhor, um Uber, para lotar um carrinho com mais de mil reais em compras. Essa nova geração quer a comodidade de um mercado próximo para suas necessidades mais imediatas. E... o que pode estar mais perto deles que seu próprio celular? O uso de aplicativos para essas compras de suprimentos para casa já é realidade, a ponto de alguns aplicativos permitirem compras semanais feitas automaticamente. O GPA sabe que nesse mundo movido a conectividade e a experiência de usuário, agora no mundo digital, deve ser contemplada e merece extrema atenção. Principalmente se quiserem se preparar para o amadurecimento desse mercado digital no Brasil, que atualmente pode alcançar o dobro de tamanho, como observado em mercados como o britânico ou o sul-coreano, ou até triplicar se acompanhar o mercado chinês. É se preparando para esse crescimento que o GPA está pivotando suas estratégias de venda para um mundo mais digital. Obrigado pela atenção de todos.